O que é o nome de Paulo? 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 Eu não tenho nada de dar mais Mas é o que eu tenho para isso E eu vou te dar Vamos É verdade O que eu tenho para a minha vida É verdade Quase ninguém sabe ser um Jesus do Senhor É verdade Mas Deus te pede ser o nome Paulo César Jesus do Souza Eu me confesso Seu projeto vai ser assinado Eu vai te olhar Eu vou investir no meu casamento Eu me morro para a casa Eu estou passando de cartola Eu tenho a pemmelha de papel E sabe o que Transcrição e Legendas Pedro Negri